Então a adaptação ali, teve uma resistência dos jogadores ou tipo todo mundo falou, não, vem cá menino? Não, 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 pelo contrário cara, eles me acolheram muito bem, muito bem né, não só os jogadores estrangeiros como o Ronaldo, ele me botou pra morar na casa dele que eu fiquei um tempo morando... Foi? É, botou, eu fiquei um tempo morando no hotel, fiquei uns dois meses mais ou menos, dois meses e pouco, e ele falou, pô cara, tu não quer ir lá pra casa não? Pra tu ficar em casa, então, porque ele tinha uma estrutura melhor, né, ele tinha comida brasileira, né, com o pessoal, ele tinha um staff dele já, né? Isso, exatamente, aí ele me chamou, então, pô, sou muito grato, eu falo isso pra todo mundo até hoje, sou muito grato que ele fez por mim, né, foi uma experiência pra mim, porra, muito grande, tanto que depois a gente virou um amigo pra caramba, né, até hoje a gente, aí só não tá se esbarrando mais porque ele também é... Fica cada um trabalhando de um lado, né? Exatamente. E aí, depois eu fiquei, né, seis meses, né, no primeiro turno com a Inter e depois eu fui emprestado pra Fiorentina. E quando você vai pra Fiorentina, você pensa, tipo assim, putz, mano, caramba, eu quero ainda dar certo na Inter, então vamos me destacar aqui na Fiorentina? Como é que é? Não, porque eu já sabia que era pra mim me adaptar melhor ao campeonato, entendeu? Então eles te falaram isso. É, me falaram, me falaram. Tipo, vai pra lá pra você jogar e voltar. O Ronaldo ficou meio chateado porque ele queria que eu ficasse ali. Queria fazer dupla com você, né? Então, mas pra mim foi bom também porque eu não tinha ainda experiência no campeonato, entendeu? Eu não sabia como é que é realmente o estilo de jogo, né, na Itália. E me deu muito bem, né, tanto que eu só fiz gol contra time grande na Fiorentina. E logo depois eu fui emprestado pro Parma. O Parma comprou 50% do meu passe e fiquei dois anos e pouco, uns dois anos e meio, acho que eu fiquei no Parma. Depois eu retornei aí. E como que era jogar o campeonato italiano nessa época, que era o campeonato mais competitivo da época, né? E era muito pegado, não era? Era, era, era. Quem que tava os mais fortes ali naquela época? A Inter tava fora. Ah, tava, tava, tinha o Blanca, que era o zagueiro, tinha o Ronaldo, o Sidorff, mas quem? Tinha o Zanetti, como sempre, né? Zanetti, cambiaço. Não, cambiaço eu não tava. Mas eu não tava? Não, não tava. Porque na época era o treinador é o Cúbia, é o Cúbia, que era argentino também. Mas um treinador também que sempre me apoiou, sempre, sempre, sempre. Mas acho que foi bom porque esse tempo pra mim que eu tive, vamos supor, de três anos que eu fiquei fora da Inter, foi importante pra mim porque eu peguei muito mais experiência e quando eu cheguei no Parma, é, mudou, melhorou pra mim, como é que se diz? O meu futebol melhorou ainda mais, porque eu aprendi muito com o Prandelli, né? Que já foi treinador da seleção da Itália. Ele viu essa deficiência em mim, né? Que eu chegava perto do gol, não sabia colocar a bola, não sabia, entendeu? Então ele, quando acabava o treino, ele deu, ele falou, tu não vai embora não, pode ficar. E aí ele cruzava, eu dominava a bola, ia de frente pro goleiro, no começo eu errava, 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 depois eu fui acertando, ele foi me, sabe, me ensinando. Então o Parma pra mim, não só a Fiorentina, mas o Parma pra mim foi tipo uma escola, entendeu? Mas você tinha essa dificuldade na cara do gol? Tinha, porque eu tinha acabado de virar atacante, eu não tinha muita experiência como atacante, entendeu? E no campo é totalmente diferente, né? É totalmente diferente, entendeu? Mas nessa época que você teve que ir pra outros times, né, saindo da Inter, você entendia, você entendia que isso era o seu futuro, que isso era bom pra sua carreira, ou você ficou meio tipo, ai caralho, queria tá na Inter, como que foi? Não, 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 eu sempre soube que era o melhor pra mim, entendeu? Desde quando eu botei meu pé na Itália, né, acho que eu vi a oportunidade tanto que eu poderia muito bem voltar pro Brasil, porque eu cheguei e eu, cara, Adriano, a gente dá um mês pra depois você voltar, eu falei, não, não, tá bom. Falei, não, vou ficar. E tanto que eu passei o Natal no Novo sem ver minha família, entendeu? Fiquei lá, não quis ir embora. E na Roma você também teve uma passada muito boa, né, cara? Não, não foi muito boa porque foi logo, depois, a gente foi um campeão brasileiro em 2009, né, com o Flamengo, eu acho que eu deveria ficar no Brasil, né, essa é a grande realidade. Eu acho que eu não deveria ter voltado agora à Itália, mas eu quis dar uma resposta, uma desculpa, né, pela maneira que eu saí, na época que eu saí da Inter, né, porque eu senti isso, porque o povo da Itália, eles são apaixonados por mim, né, graças a Deus. Então eu fiquei com isso no coração, eu fiquei isso na mente, falei, pô, eu preciso voltar pra tentar retribuir, não é uma desculpa, sabe, como é que eu vou fazer? Mas você queria provar pra eles que não... Não foi daquele jeito que, mas infelizmente, não era mais pra mim na Itália. Sua cabeça tava aqui no Brasil. Já tava aqui no Brasil. Mas antes de que a gente pulou uma etapa grande, você volta pra Inter, e quando você chega, você já chega nessa sua volta, você já chega com a 10? Já, já. Caralho, que moral. Porque o Ronaldo tinha jogado uma época com a 10 também, e o Sidorff já não tava mais na Inter, e tava sobrando, porque a 9 era do... não, 32 era do Vieri, e tava uma 9, acho que tava com outro jogador. Aí eu acabei ficando com a 10. Mas não dá uma pressãozinha, não? Ah, cara, eu tava ali, eu falei, ah, pra mim, acho que... Importante, quando a gente tá bem, acho que não importa o número, né, cara, a gente... Claro, com a camisa 10 da Inter de Milão, acho que o foco é maior pra todo mundo. E foi nessa volta que veio o Imperador, ou o nome Imperador já viu antes? Não, foi quando eu voltei, né, quando eu voltei pra Inter de novo, depois do Parma. Aí eu comecei a jogar bem pra caramba, né, fazer um gol. Quem que apelidou, quem que falou esse nome? Os torcedores, cara. Eu também não entendi. Foi do nada, começaram a gritar, Imperador. Do nada. Já tinha música já preparada, eu também nunca tinha escutado, e depois, quando acabou o jogo, eu fui perguntar, né, porque eu fazia a gola, eu cantava, falei, poxa... Aí, na época, tinha uma assessora, né, que na época eu jogava, e perguntei pra ela. Aí ela falou, Adriano, essa música é pra você, você não tá percebendo, eu falei, poxa, não sei, porque eu já percebi, mas eu não sei se é realmente pra mim. E aí eu fui perguntar o chefe da torcida, né, e falei, não é pra você, você é o nosso Imperador. Nossa! E aí eu fui perguntar, né, 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 eu fui